E salve rapaziada, estamos aqui de Kaisa usando chuva de lâminas, golpe desleal, golpes oculares, caçador de tesouros, entrega de biscoito e quebra galho. Eu gosto de chuva de lâminas pra quando a gente tem um all-in forte, por exemplo com galho. Meu Deus, eu perdi todos os CSs aqui, porque a gente consegue dar um burst damage bem legal e tem um snowball forte também. O efeito bola de neve é bem forte. Aqui a gente tem que pegar level 2, cara, senão a gente não tem jogo não. Senão nada feito. Ele tem ignite? Ficou de bola. Tem barreira. Ah, ele flechou, velho. Acho que ele mata. Toma, socao. Show, perfeito. Muito bom. A gente pode fazer... Vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por quê? Assim eu ativo o quebra galho, que é a runa, né? E aí eu consigo um pouco de força adaptativa. Senão ela é meio inútil, né? Meio não, totalmente inútil. Essa runa aqui, essas runas que eu peguei são de snowball, porque a gente tem 3 auto-ataques rápido pra dar o burst damage. A gente ganha mais ouro no caçador de tesouros. Então... Tem um fortíssimo potencial de snowball. Eita, pega isso aí! Nossa. Pena que meu W não pegou. Ah, é pra eu ter flechado o hit. Ele tem flech também. A gente ganha, onde é que você tá chegando? Onde é que você tem flech? Só mata. Nice. Peguei a kill ainda. Nossa, ele errou. Meu Deus, que doideira que tá isso aqui. O importante aqui agora é só a gente... Se o galho pegar, a gente mata. Se ele der o taunt, a gente mata. Fácil. Ai, cara. Nossa, o cara tá de pressão e nem o ataque. Quem tinha visto? Vamos lá. Close. Tá, vamos fechar... Será que eu fecho a bota? Não, fechar a bota não. Tem por que fechar a bota. Faz sentido fechar a bota. Um dia se viu fechar a bota assim. Vamos nos direcionando para a bot lane agora. Novamente. E... Bom, basicamente o que você tem que entender dessa lane aqui é que a gente tem um all-in forte. Sempre que você tiver um suporte que tem um engage bom, o all-in vai ser mais forte. Vai funcionar bem melhor. Então a gente pode deixar, ó... É interessante a gente deixar a wave um pouquinho mais empurrada. Não, não na torre. Na torre nem tanto. Mas é mais próximo à nossa torre porque ele tem... Campo para ir atrás, né? Ele tem espaço para dar engage. Ó, tá vendo? Se tivesse que na torre deles ele não conseguiria dar esse engage, por exemplo. Entendeu? É que aqui ele se emocionou demais também, né? Nível 6. O nosso nível 6 é assim... Muito forte. Eu consigo pular, ele consegue lutar atrás. Às vezes... Ou se ele der engage eu consigo lutar atrás. Enfim, é... Os dois tem follow-up. Pega a karma. Perfeito. Tá vendo? É só pegar alguém. E aí você tem que dar espaço para o seu suporte trabalhar. Ou seja, não é legal que você fique jogando embaixo da torre dos caras. Porque você vai ter dificuldade de fazer isso, mas... Se você tiver essa oportunidade não é interessante. Dá para dar e vai isso aqui, não dá não? A bot. Será que ela me viu? Se a lavagem pegou, acho que não, né? A peraí dali não estava a bot não, viu? Enfim. Ahem. Vai que ele sabe de algo que eu não sei. Poxa, o outro está xingando ali. Que isso, cara? Não, 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 não. Assim não, assim não, assim não, assim não, assim não, assim não. Como é que eu vou dar follow-up nisso, velho? Assim é torto, mal feito. Sabe? Eu estou mó longe, ele está... Ficou um negócio que não está casando. Agora sim. Agora dá para a gente ir suave nisso aqui, velho. Beleza. Barreira. Gastou a barreira, não tem por que continuar. Se eu fosse ele, faria a bota. Seria interessante ele fazer bota, porque ele ia alcançar Jinx facilmente. Só manter o farm. A gente continua com a pressão. Sempre reseta a wave assim, ó. Fazendo os meninos chegarem embaixo da torre. Porque aí a wave volta. Não, aí não. Opa. Eu estou sem mana, velho. Mana. Mana. Que um auto-ataque? Não era um auto-ataque, não era. Aí, velho. Tá com medo de ir quando eu vou. Não tô com medo de ir quando ele vai. Eu tô longe. É diferente. Tipo, eu tô chegando aqui. Eu tô aqui atrás. E ele tá lá longe, mano. Não adianta a gente ficar perseguindo depois que ele gastou tudo, entendeu? Tipo, ele já gastou todas as habilidades dele. Não adianta. Ó, agora, por exemplo, eu tenho ult. Agora eu vou, fi. Só vai, moleque. Agora a gente brilha. Ela tá sem barreira. Morreu. É diferente, tá ligado? Enfim. Kaisa é uma ótima duelista. Então você consegue lutar um V1 bem, bem... Já com vantagem. Bem tranquilo. Bom, esse dive aí eu não vou tancar, não. Mas tá de boa, dá pra gente divar. Bora, vai. Ah. Acertei, né? Eu não vou não, porque eu tô com o Ignite esticando aqui, velho. Dois auto-ataques, então ela me mata. Tem ult da Jinx, né? Ah, não tem não. Porque ela tá nível 5. Perfeito. Deixa eu sair base. Beleza, agora eu acho que eu pego... Acho não, pego o upgrade do meu Q. Pegando o upgrade do Q, sua vida já fica... Já fica de boa. Porque você consegue ter muita pressão de rota. Quando você mata os minions muito rápido, te dá liberdade pra você rotacionar. Não precisa ficar jogando embaixo da torre do cara, entendeu? Então, por exemplo, se eu farm os minions aqui, tá de boa. Não precisa ficar jogando embaixo da torre dele. A menos que eu queira fazer alguma coisa sabendo onde o inimigo tá. Fora isso, não tem muito porquê. Então, ó. Tinha que só empurrar aqui. Vamos ver se ela ficar mais avançada, eu consigo matá-la. Se bem que eu tô sem minha ult. Mas ela tá sem flash, que ela flashou, né? Ela não vai ficar. Então, beleza. Vou farmar esses minions tranquilão. Sem stress. Meu Deus. Quer dizer, eu consegui. Ó, minha ult vai chegar em 3 segundos. Então, já tem um follow-up. Isso aqui é kill, hein? Agora, pegar uma kill é muito importante. É melhor você pegar uma kill agora do que antes, porque eu consigo levar a torre. Entende? Se eu matar alguém, eu consigo levar a torre. Se eu matar alguém uns 5 minutos, eu não consigo levar a torre. Eu não consigo pegar barricada e nada. Agora, se eu mato os caras agora... Nossa. Eu consigo pegar a torre, barricada, eu consigo pegar tudo. Então... Eu consigo muito mais gold. Eu consigo muito mais recurso. Extrair muito mais recurso de uma kill. Do que no começo da partida. Entende? Por isso que algumas mortes pesam mais que outras. Ué, é foda, hein? Hum. Gastou a barreira ainda. O galho ficou assistindo. Esse ult talvez valeria a pena. Valeria a pena não. Ele daria o follow-up. Não imaginei que a Nidalee estivesse aqui. Mas tudo bem. My bad. Podia ter esperado um pouquinho pra pular. Forçamos... Forçamos tudo da Jinx também, então. Na próxima eu pegaria duas kills. Esse dive foi menos pra pegar as kills em si. Tipo, pegar o ouro das kills. E mais pra tentar levar a torre. Porque eu não vou conseguir levar a torre. Assim. Colas de baixo aqui. São dois bonecos ranged. Batendo, limpando os minions. Não vai dar pra levar a torre. A gente precisa matar os caras. Ou pelo menos mandar eles pra base. Mandando eles pra base já dá. Foda que a ult do galho demora muito pra voltar, né, cara. O cooldown voltou agora, mas demora muito, velho. Eu acho que a da Kaiça demora, mas a do galho, então... Ó, vou aproveitar esse momento aqui, velho. Deixa eles lá. Eu vou levar essa torre aí. Tipo, eu quero levar cedo a torre. Porque eu ainda consigo pegar a barricada. E é a primeira torre, né. Então dá mais ouro ainda. Tô, ó. Perfeito. Ganhei um ouro... Absurdo aqui. Maravilha. Consegui muito mais pressão de mapa, obviamente. Agora eu vou rotacionar pro mid. Já empurrei a wave. Não tava... Eu só empurro a wave. Que bugado esse pulinho. Que pulo bugado do cacete. Eu só empurro a wave quando tá de boa. Né, tipo... Eu sei que não vai ter o jungle inimigo ali, nem nada. Aí eu empurro a wave. Posso rotacionar com mais tranquilidade. Vamos informar esses minions aqui. Eu só vou base aqui. Tipo, se eu precisar recuperar HP, mana... Precisa recuperar um dos dois mesmo. Ou quando eu fechar a Guinsoo. Fora isso, eu vou continuar no mapa. Porque não vale a pena. Vai mudar muita coisa. Eu vou fechar uma picarreta agora. Aliás, desculpa. Eu vou fechar um arco recuro. Então eu vou esperar fechar meu... Olha, nem acabou. Mano, eu levei a torre e nem acabou as vaste larva ainda. A gente tem larva? Não, a gente vai pegar três só. Caraca, eu matei os três. Eu vou ter que sair daqui mesmo. Quanto que é? Dois mil e cento e pouco. Nossa, essa Kiana tá dormindo ali também, né? Eles vão lutar lá? Eu não vou acompanhar não, cara. Eu vou farmar aqui um mid. Eu quero... Meu objetivo agora é simplesmente fechar. Você pode dividir o LoL em pequenos objetivos. Por exemplo, meu objetivo agora é só fechar minha Guinsoo. Eu só quero fechar esse item. Mas nada, o que eu quero fazer agora? Esse é o meu objetivo agora. Então, tipo... Eu só vou fazer as coisas que me deixam mais próximo dele. Por exemplo, farmar. Eu ia farmar a Jungle aqui, mas a próxima vez já chegou. Aí sim, aí a gente pode pensar em lutar mais. Claro, surgiu uma oportunidade muito boa de luta e tal. Beleza, mas fora isso, eu quero fechar minha Guinsoo. É um Spike muito bom. Maximizando o E. Eu prefiro maximizar o E. Eu acho que ele funciona melhor no começo da partida, né? No early mid game. Vale mais a pena. Não vou lutar aqui, tá vendo? Tô indo base. Na real, dá pra formar a próxima wave. Eu não ligo. Tipo assim... Mesmo que seja maluco, esteja muito boa pra nós. Algo assim. Eu vou. Eu draguei pra fazer, então eu até posso acompanhar o time ali. Mas eu não quero lutar, cara. Eu não quero lutar, né rapaz? Ah. Com um engage desse também não tem como, né? Vou ser bem sincero com você. Com um engage desse aí, não lutar seria burrice. Como é que não luta isso aí? O cara pegou três, outro pulou. Aí é só... Tá nem... Tá nem ter muito esforço. Tipo, agora que eu vou fechar a Guinness, eu quero lutar, velho. Agora dá pra fazer esse blue aí? Era pra eu ter ido base, cara. Eu quero, eu quero. Se ela não quer, eu quero. Ela vai fazer, então se ferra aí. Vou base. Mano, eu quero ir base. Pelo amor de Deus, não deixe base, velho. Aí eu luto o que vocês quiserem. Beleza. Pronto. Agora eu posso lutar, mano, à vontade. A gente tem duas opções agora. A gente pode seguir pra linha mais AP. Fazendo dente de Nashor. Ou a gente pode seguir pra uma linha de auto-ataque. Build on hit. Eu gosto bastante também. Qual linha eu vou seguir? Eu acho. Acho que eu vou seguir a linha AD. Aí você pode fazer um build, um item on hit, né? Que tem dano on hit. Por exemplo. Já jogando contra muito AP. Limite da razão. Eu vou fazer o términos desse jogo, que eu acho que pode ser bom. Como não tem muito AP lá, eu não vou fazer limite da razão. Términos. Posso até fazer uma Dancerina Fantasma aqui. Inclusive, eu acho que eu posso até fazer uma Dancerina Fantasma, viu? Não ficaria ruim. Depois fazer um... Crítico. Nunca testei essa build, pra falar a real. Mas pode fazer um hit que é tranquilo também. Posso até fazer um Atacraken aqui. Não ficar ruim. Caramba, meu time não tá aqui, não? Opa, matou. Nem achei que ia matar. Três segundos, dois segundos, um segundo. Será que vai ter... Isso. Bem no finalzinho da ult, velho. Voltou a ult e ficou liberado. Show. Quando você tem a invisibilidade e o upgrade do Q, é muito difícil você não matar o cara. Ela pulou em cima de mim. Cara, meu Q isolado dá muito... Acho que eu pegou o Q isolado nela. Ou se não, foi muito próximo disso. Dá muito dano, cara. E a chuva de lâminas também, você explode o cara com três hits rápidos. Isso deixa bem... Mais bacana de você jogar. Bom, aqui o jogo tá muito bem encaminhado, né? Posso até... Cara, eu acho que é um pouco de over. Fica pra levar essa torre aqui. Mas como eles auraltaram o top, eu vou ficar. É, eles têm pressão no top, então o time inimigo vai ter que responder. Numa das fotos. Ah, botei ponto no W, se foi sem querer. Era pra botar ponto no eu, botei no W. O Lux não tem ult, não? Pra botar o cara, não? Aperta a R lá. Agora eu fico... O que eu falei, mano? Ah, eu tô de blue também, tô de red. Não tava de boa. Eu fico um pouco a mais. Mas o contrário, eu ia querer ir base. Eu não tô fraco, eu tô bem forte. Se eu for preparar nos itens, eu ainda... Ó, tô com dois itens e a bota. Ela tá com um item e mais um negocinho. A bota e mais um negocinho. Então, eu tô bem na frente em itens, mesmo não indo base. Então, não tem tanto problema eu não recuar agora. Entende? É menos problemático, porque eu já tô muito na frente. Fora o nível, né? O nível faz muita diferença também. Beleza. Dá pra fazer isso aqui? Tá. Galaronga. 2.600. Não vai dar pra finalizar ainda, mas... Dá pra comprar uma boa parte dele. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Mantenho minha ataque speed alta. Nem tinha trocado o trinket. Vou pro mid. Falta só... Podia até ter esperado pra ir base, né, velho? Pra juntar esse ouro aqui e depois eu ia. Mas tudo bem. Não vou fazer Nashor não, mano. Por que eu não fiz Nashor, velho? Porque eu acho que já tem bastante dano AP, mano. A própria Kai'Sa já dá dano AP. A Lux vai dar dano AP. O Jax também dá dano AP. O Galho dá dano AP. Acho que não tem... Ai, se eu acerto eu mato. Se eu acerto eu mato ali. Mas pode fazer o Nashor também, tá? O Nashor não é ruim. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Aqui como a gente tá muito forte... Kai'Sa é muito bom pra fazer Baron. Porque ela tem dano baseado na vida, ó. Da passiva aí do... Então é muito bom. Ela faz Baron bem rápido. O Jax também é bom pra fazer rápido. Ah, é. E Guinsoo também. Eles deram FF. Guinsoo também é um bom item pra se fazer... Quando você tá de Vayne ou Kai'Sa e você tem Guinsoo... Interessante. É um item bem interessante, na verdade, pra você fazer. É... Baron rápido. Ele ajuda muito. Ele dá mais true damage, né? Na Vayne. Ativa a passiva da Kai'Sa mais vezes. Facilita muito a vida. Muito mesmo, rapaziada. Aqui... Vamos honrar o Galho. O Galho jogou direitinho. Jogou o League of Legends redondo. E é isso, ó. Caramba. Olha o dano, como é que foi. Eu e a Kiana demos um dano, basicamente, no jogo todo. Olha o dano. Todo mundo deu pouco dano, que bizarro. É isso, rapaziada. Curso de edição que a gente vai te ensinar a ganhar em dólar... Trabalhando em casa. Link na descrição. MeuCaposQuebrou.com Pra você acessar meus treinamentos. E um forte abraço. Falou.